Música Somos a banda Mala Preta Galera, VIVO ROCK Música Música Minha carta é de fulgurina Minha carta é do Amiru Música O meu cabelo é verde e amarelo Violeta e transparente A minha carta é de fulgurina Minha carta é do Amiru Vem a ver as minhas flores 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 Valeu galera! Valeu! Viva o Rock Nacional galera! Tchau!